Quem tá em dia com os vídeos aqui do canal? A gente já tá morando aqui no rancho, a casa tá aqui atrás. Nos vídeos anteriores, não sei exatamente qual, mas vocês viram também a construção do banheiro, a gente já fez a mudança, fizemos aquele espaço ali atrás pra guardar as ferramentas e agora a gente já tá iniciando a construção do banheiro e da área de serviço de alvenaria, né? Ali tem o banheiro seco, que foi aquele que eu mostrei, mas agora a gente tá iniciando a construção do banheiro e área de serviço de alvenaria, que vão ficar... são dois cômodos que são parte da nossa casa. É esse o assunto do vídeo de hoje. Solta a vinheta, bora lá! Quando a nossa casa estiver toda finalizada, ela vai ter três quartos e uma suíte, aí vai ter o banheiro social, sala e cozinha integrados, a varanda e a área de serviço. Vai ter como entrar na casa pela área de serviço também, a gente deixou essa entrada de serviço porque em zona rural isso é muito importante, acaba evitando de sujar a casa quando chega com bota, suja de lama, enfim. E aí essa área de serviço e o banheiro social já estão sendo construídos agora, então é isso que eu vou mostrar pra vocês. A gente não sabe exatamente quando vai finalizar tudo, né? A gente vai fazendo aos poucos, conforme tiver capital, pra iniciar cada etapa, mas a intenção é a gente finalizar o banheiro e a área de serviço e aí sim capitalizar pra fazer o restante. Provavelmente esse restante, a gente vai juntar uma grana e vai fazer, tipo, fundação da casa inteira. Aí junta mais uma grana, sobe as paredes todas e telhado, entende? E aí já faz o telhado inteiro da casa e depois parte pra fase de acabamentos e, enfim, elétrica hidráulica do restante. Mas aqui já fica tudo reunido, por exemplo. Aqui a gente tem o banheiro social, a área de serviço e aqui vai ter a cozinha, olha. Ali vai ficar livre por lá, né, pra passar de lá pra cá e aqui vai ter uma porta. Então a área de serviço vai ser aberta, sabe, pros fundos da casa. E o banheiro social vai ficar com a entrada aqui. Depois vai ter o banheiro de casal lá do lado com a planta rebatida. E o bom da área de serviço, banheiros, tudo tá próximo assim, é que a gente deixa a parte hidráulica, a parte de água e de esgoto, né, toda próxima. E aí isso acaba reduzindo o custo de execução e facilitando também a execução. Assim que possível, quando a gente já tiver avançado o suficiente na obra, vocês vão acompanhar aqui no canal a instalação do biodigestor Forteleve. Em breve a gente vai estar aumentando a nossa captação de água da chuva, instalando esses dois tanques Slim na nossa atual casa, que é aquela lá, né. Depois lá vai ser a garagem da casa, tá bom, pessoal? O nosso plano é substituir aquela fachada ali por portões e deixar tipo uma garagem fechada mesmo, tipo um galpão. Já deixa seu like aqui embaixo no vídeo de hoje. Eu vou explicar mais detalhes sobre essa construção. Com certeza vocês vão querer saber da fundação. Lembrando que existem diferentes métodos construtivos e muitos materiais disponíveis no mercado. Então é importante que vocês estejam tendo suporte profissional para isso, tá bom? Não façam por conta própria, porque o método construtivo, a diferença para a solução da parte de fundação, tudo isso vai mudar conforme as características da sua propriedade, suas escolhas também vão influenciar, mas, por exemplo, a parte de fundação da sua casa vai depender do tipo de solo e da movimentação de terra, quais as características que você tem aí. Não saiam simplesmente imitando o que a gente faz aqui, como se vocês estivessem certos de que está seguro para o caso de vocês, porque cada propriedade tem suas características e isso vai variar, tá bom, gente? Olha a planta, onde é que está, gente? Só um rascunho com as medidas reduzidas aqui, olha, simplificadas para ficar mais fácil. A planta completa tem todas as informações da casa inteira, né? Mas aqui eu fiz um resumo, trazendo só as informações do que vai ser construído agora. Aí aqui, olha, vai ser cozinha e sala, aqui depois vai ter uma circulação, quarto, quarto, e aí vem o banheiro suíte e a suíte de fora a fora para a gente usar como closet aqui. Vem aí do cálculo das janelas e posicionamento adequados dela para a gente ter iluminação e ventilação naturais adequados. E aí os cuidados para ter salubridade nessa casa começam desde já. Uma das coisas é colocar um aditivo, impermeabilizante, aqui é independente da marca, tá? Mas é um impermeabilizante para concretos e argamassas, né? Aqui no caso a gente vai usar para concreto. É para essa parte que vai ficar aqui, olha, na base da casa, tudo bem? Aqui a gente fez o seguinte, colocou o bloco calha enterrado, passou as ferragens e vai concretar aqui. Vai subir mais uma piada já com esse outro bloco e vai subir as paredes. Depois vai ter mais desse bloco calha para fazer a sustentação das janelas, né? A gente precisa fazer vergas e contravergas de toda a casa, que é o que impede que as paredes rachem onde tem janelas e portas, que é um ponto mais frágil na edificação. Aqui a gente teve uma questão que vou até aconselhar vocês a comprarem o bloco que é fechado aqui no fundo, tá bom? Quando a gente pediu, o fabricante só tinha esse. Então ele já chegou com ele aqui e aí eu não quis mandar o produto voltar. Mas a próxima leva que a gente for pedir vai ser com esse bloco fechado ali embaixo, sabe? A face de baixo é fechada. E então fica com uma camada maior para usar argamassa aqui na hora de assentar esses blocos, que é melhor de trabalhar. A gente não está fazendo sozinho. Na verdade, nosso ajudante está praticamente fazendo tudo aqui. O Jack está fazendo a maceira e ele é que está executando. Ele não deixa eu filmar ele, gente, vê se pode. Ele falou que vai cobrar cachê para aparecer aqui no canal. E falou que vai jogar água aqui no celular. Eu tenho que me virar aqui para ele não aparecer na câmera, tá bom então, né? Minha preocupação era justamente que as paredes ficassem retas. Porque quando a pessoa não tem experiência, normalmente nas primeiras vezes que está fazendo, a parede não fica reta. E isso é um problema muito grave. E aí tem alguns cuidados que eu estou tendo aqui e que eu sempre oriento os clientes a nunca abrirem mão, que são relacionados à impermeabilização. Então a gente está impermeabilizando desde esse momento, tá bom? E aí, quando você for fazer a sua casa, vai ser necessário fazer isso. Utilizar também um aditivo na hora de fazer o reboco. Inclusive na hora de assentar, existem produtos que substituem a argila. E aí você pode comprar. Aqui, como a gente está usando esse bloco, a gente vai usar a argila por conta da liga. Como ele nunca usou esse aditivo que eu mencionei, que é próprio para assentar o bloco, aí ele já usou a argila, eu vou deixar assim, porque o bloco já está dificultando a vida. Imagina se eu ainda tirar a argila e colocar um aditivo que ele nunca usou, sabe? Às vezes a massa fica muito líquida e por aí vai. Tem muita informação para passar sobre esse assunto, pouca coisa para mostrar, porque é um trabalho que se repete aqui o dia todo praticamente fazendo a mesma coisa, mas as informações são bem pertinentes. Então esse vídeo vai ser um vídeo mais informativo. Vou seguir tagarelando aqui com vocês, tá bom? Estou bem feliz de ver nossa casa sendo construída, gente. A botoneira está lá girando. Deixa eu mostrar daqui como que vai ficar. Olha, ali é o banheiro e área de serviço, né? Aí vai vir a cozinha e sala, os quartos aqui. Aí aqui na frente, no futuro, se a gente quiser, a gente pode fazer um deck, sabe? Criar a varanda da suíte, coisas assim. Acho que vai ficar bem interessante no futuro. A casa vai tomando forma, sabe? Sendo ampliada depois, surgindo espaços, assim. Dá para colocar uma, sei lá, um ofurô na varanda. Imagina que massa com deck. Ai, que delícia, né? Olhar para essa paisagem aqui, olha. Olha isso, gente, que delícia. De uma varanda, assim, bem rústica e com um ofurô. Muito bom, né? Os bichos estão lá, ó. Vocês ficam perguntando direto, querendo ver. A gente parou de falar um pouco deles, né, nos vídeos. Mas estão bem, tá bom? O pintinho, que é filhote do galo doido e da Tanatatá, está lá embaixo também no galinheiro. A gente quer aumentar esse galinheiro. A gente quer ter mais galinhas, ter mais ovos. Porque aí fica tudo mais organizado e a gente fica com uma produção maior também. Dependendo até que consegue vender, né? Mas vamos lá, voltando para a obra. Ali, a gente deixa a terra ali no meio, porque a casa vai ficar um pouco elevada do nível do solo, tá bom? É uma questão que evita que entre bichos, enfim, acaba trazendo mais conforto. A gente colocar alguns degraus acima, um, dois, entendeu? Outra questão que ajudou muito é porque o nível do platô, ele altera bastante por conta desse cuidado com a condução da água. Então, assim, a drenagem do platô acontece para lá, ó. Chove, aí a água cai ali, vai escorrendo dali para lá e dali para lá. E o escoamento do platô acontece todo ali. Então, isso impede que acumule água aqui. O que é ótimo e impede que esse barranco caia, sabe? Não tem essa absorção de água pelo solo. Ela é reduzida por essa drenagem. Tem outros cuidados, mas é só para vocês terem uma noção e entenderem que a gente está em segurança, assim, em relação à distância entre o barranco e a nossa casa ali, tá? O tipo de solo ajuda nisso também, beleza? Jack já está passando com a doite ali, deixando as esferas para facilitar. Porque esse bloco, ele é ruim de trabalhar, de assentar, mas ele acaba ajudando na hora de passar conduíte e canos, né? Então, ônus e bônus aí. Se você tiver dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui embaixo para a gente, nos comentários, e a gente vai respondendo o máximo possível, tá bom? Uma coisa que possivelmente vocês vão querer saber, se a gente vai encher esses blocos todos com concreto, igual fazem em condomínios na zona urbana, quando utilizam esse mesmo bloco. A gente não vai encher eles até o topo da parede, não tem necessidade para uma casa térrea como a nossa, mas para um edifício, logicamente, teria. Uma outra questão é sobre a fundação, imagino que vocês vão ficar com essa dúvida. Ah, Nath, mas não deveria ter feito sapatas? E aí, você poderia fazer sapatas, sim, isso vai variar conforme o projeto arquitetônico e o estrutural da casa, mas aqui a gente está com essas duas coisas conciliadas. Então, aqui nesse caso, a gente está fazendo uma viga baldrame, é isso que a gente está simulando quando a gente faz essa viga enterrada, contendo o concreto armado, ou seja, a gente usa o bloco como se fosse a forma, feito isso, aí a gente começa a subir as paredes. Mas, lógico que nas quinas é importante que haja o cuidado de passar a ferragem e completar também, porque aí depois a gente vai precisar que haja uma sustentação para apoiar o telhado da casa. O material do telhado da casa também vai influenciar nessas decisões, então se ele for mais leve, você vai precisar da sustentação? Sim, né, senão vai sair voando esse telhado. Essa sustentação é calculada de maneira diferente, tá bom? Eu não vou conseguir passar uma fórmula para vocês aqui, simplesmente porque não é tão simples assim, de falar, faz isso que vai dar certo. Não, tem várias questões que vão influenciar o tamanho dos cômodos, inclusive. E aí, cada método construtivo, o peso da edificação, o quanto venta na região, tudo isso são variáveis, né, e o solo também, a firmeza que esse solo tem. Aqui a gente está em solo totalmente firme, a área de corte do platô, isso conta muito. Jamais faça uma construção como essa em um solo que seja de aterro. Se for aterro, gente, vocês não podem deixar de fazer as sapatos. Vocês precisam chegar no solo firme, tá bom? A gente vê muito, assim, na construção civil um problema grave, que é das pessoas construírem na área de aterro, e uma parte da casa em solo firme e outra na área de aterro, né? Aí a casa, com o tempo, o solo vai sentar, porque ele movimenta essa parte aterrada, e aí a casa quebra, quebra no meio, sabe? Eu já vi parede caindo, assim, chão quebrando de você passar uma mão no buraco. É bem grave mesmo. Então, levem isso a sério. Tendo alguma dúvida e precisando de suporte técnico, precisando do meu trabalho em relação a esse assunto, podem entrar em contato comigo no link da bio, lá no arroba do meu Instagram, que tá aqui na tela pra vocês. Vai ser um prazer atender vocês, de verdade. E quem gosta, simplesmente, desse assunto de sítio, quer meramente acompanhar o nosso dia a dia e o desenvolvimento do Rancho de Chapéu, a gente tem o arroba do Rancho também, onde eu não fico falando dessas coisas mais técnicas de arquitetura, e é voltado pra vocês, inscritos aqui do canal, beleza? Vamos continuar o serviço por aqui, né? Vou soltar uma timelapse, pode ser? Mais um dia de serviço, então. Mostra aí, amor, o gabarito. Tá um pouco chuvoso o dia hoje, viu? Mas ainda dá pra trabalhar. Esse gabarito é pra facilitar na junção dos blocos na hora de jogar a massa, porque encaixa ele aqui, aí vai ficar uma tábua aqui, uma aqui, e pra pegar essas duas, pra unir, unir por aqui, pelas laterais, ó. Aí o meio fica livre pra colocar a massa, entendeu? Aí fica mais bonitinho. Gente, ter o primeiro banheiro não vai ser ruim não, viu? Eu já não aguentava mais fazer banheiro seco nesse sítio, Deus é Pai. Se ficar muito justo, tem problema? É, tem, né? Porque vai quebrar o bloco. Não, ele não vai conseguir arrancar ele. Não, desculpa. Desculpa. Tão bonito. Tão bonito. Tão bonito. Tão bonito. Mais um dia de obra rolando por aqui. Logo, logo eu vou mostrar mais detalhes para vocês. Eu vi agora, o caminhão está subindo ali na estrada, está trazendo mais bloco. A gente tinha pedido a princípio 450 blocos, né? Aí agora está chegando mais 300 blocos para a gente finalizar essa parte aqui, porque os blocos já estão acabando. Para vocês já se situarem, aqui é a área de serviço, esse primeiro cômodo, e lá atrás é o banheiro, né? O banheiro social da casa. Aqui vai ser uma entrada interna, e aqui vai ser uma entrada por fora da casa que pretendemos deixar sempre aberta. Se um dia precisar fechar, a gente vai conseguir, tá bom? O banheiro social tem a entrada lá por trás, né? Por dentro, vai ter a circulação da casa aqui. Aí entra lá por trás. Aí a janela dele vai ficar aqui. O banheiro social tem a entrada lá por trás, né? Caminhão indo embora, e eu vou contar algumas coisas daqui para vocês. Vamos lá. Uma coisa que eu estava lembrando agora, a gente tem que passar aquela manta líquida aqui nessa base. Estava quase esquecendo. Não pode deixar de passar porque ela é impermeabilizante. Então, é ela que vai impedir que aconteça aquele processo de infiltração por capilaridade, que é quando puxa a umidade do solo e essa umidade fica acumulada na parede da casa. Isso é um problema bem sério, inclusive, porque começa a dar mofo e aí traz problemas respiratórios para as pessoas. Então, é uma das coisas que envolve a salubridade de uma residência, né? Que é quando tem salubridade nessa residência, as pessoas conseguem viver de uma maneira saudável, tendo menos risco de ter doenças respiratórias e por aí vai. Eu tenho asma, então eu não posso viver numa casa com mofo e jamais poderia esquecer isso. Ainda bem que eu lembrei. Igual aqui, a gente não consegue passar mais nessa camada aqui, né, do chão, tipo, por cima, não tem? Que normalmente passa assim a manta, né? E depois continua a parede acima daquele bloco. Aí a gente coloca meio metro acima do que vai ficar o nível do piso. Nosso nível do piso vai ficar ali, ó. A gente vai ter a casa um pouco elevada do solo, entendeu? Então a gente vai passar a manta ali por fora, ó, da parede, até uma altura de meio metro. E depois a gente vai passar por dentro também, mesma coisa. Beleza? Aí vai em toda a residência. Nath, mas se vai continuar o resto da casa e vocês deixaram as esperas ali, como que vai ficar essa questão das esperas na parede? E aí, gente, pra fazer isso aqui, quando você continua depois, existe uma tela metálica que ela é colocada assim, olha. Na hora de continuar essa parede, a gente vai colocar assim, olha. Imagina que tenha um bloco aqui já assentado, tá bom? E aí vai subir com essa fiada aqui. Aí pega e prende a tela. nesse ali e dobra ela aqui assim. Aí assenta o bloco aqui em cima do bloco da fiada de baixo, entendeu? Aí ela vai estar presa ali, tá bom? Prende lá, dobra ela e apoia o bloco aqui. Aí assenta normal com a massa. Então é isso aqui que vai impedir, essa tela que vai usar, é que vai impedir de rachar a parede. Porque se eu só encostasse o bloco aqui sem intertravar eles, bloco intertravado, é isso aqui que vocês estão vendo. Se eu não intertravasse esses blocos, ela daria uma rachadura bem ali naquela quina, tá bom? E aí não pode seguir assim. Então por isso que a construção por etapas, ela é possível de ser feita, mas ela requer uma série de cuidados. Que vai desde a fundação, igual eu mostrei aquela espera ali do vergalhão, que precisa acontecer. A própria massa que você vai utilizar na hora de fazer principalmente um piso, né, bater uma laje, enfim. Precisa ter uma elasticidade nesse material que você vai usar. E a impermeabilização que precisa acontecer independente da edificação. Mas aqui ela não pode de maneira alguma ser negligenciada, porque senão vai dar pra aula na certa. Aqui é a área de serviço, então, aqui, mais uma vez, o piso é elevado, tá bom? Então vai ter degrau pra entrar na casa. E aí vai precisar sim preencher com terra, tá? Um pouco. E depois entra com a laje de concreto aqui no piso. Também com impermeabilizante, tá gente? É um assunto bem sério, infelizmente, no Brasil com tantas construções que as pessoas fazem sem planejamento. Esse é um problema muito sério. É uma preocupação grande dos profissionais na construção civil mesmo, principalmente de arquiteto, né, como eu, que sabe que isso é um problema muito importante, é uma questão de saúde pública, mas não é vista dessa maneira. Nem pela população, nem pelo poder público, mas eu considero principalmente responsabilidade do arquiteto passar essa informação pra vocês. E agora que vocês sabem, levem isso a sério, porque realmente precisa impermeabilizar a casa desde a fundação. E aí tem uma série de produtos, desde os líquidos até os aditivos, impermeabilizantes, massas, enfim, por aí vai. Tem uma série de produtos. Aqui é a entrada do banheiro, aí lá vai vir a janela, ainda vem mais, acho que uma fiada de bloco ou duas. Tem que ver a altura certinha ali, medir, pra ver quantas fiadas vai dar antes da nossa janela, conforme a medida dela. Esse bloco que a gente usou, ele é vazado, tá vendo? Então, aqui vai ficar bem melhor pra fazer os pilares, né, a gente pode colocar o vergalhão e fazer a concretagem desses pilares nas quinas. Agora, pra assentar a parede, o ideal é usar esse outro bloco aqui, olha, que agora que ele chegou, esse aqui, tá vendo? Que não é vazado, ó, ele é fechadinho, beleza? Então, é diferente um bloco do outro. A medida dele, o tamanho dele externo, é o mesmo. A questão que muda é realmente o fundo desse bloco aqui que existe nele e fica melhor pra trabalhar. E aquele ali é sem o fundo. Só que, pra fazer essas quinas aqui, onde vai fazer o pilar, se for fazer esse mesmo método construtivo que a gente, fica melhor trabalhar assim. E aí, mescla o uso desse, daquele e o bloco calha também. Além disso, ainda tem a opção de vocês terem meio bloco, né, que seria pra essa situação aqui, pra não ter que cortar. No caso, a gente não comprou meio bloco, não. A gente tá, o nosso contratado está cortando mesmo, tá bom? Ah, eu já falei pra vocês em outros vídeos aqui no canal, mas acho que vale repetir. Comprem blocos de qualidade, tá, gente? Porque isso ajuda muito quem vai trabalhar. Uma coisa que eu sugiro, perguntem a quem vai fazer o serviço de execução pra vocês. Se vocês forem ficar por conta de comprar o bloco, perguntem ao profissional que vai executar onde é melhor comprar o bloco, que fica bom pra ele trabalhar. Porque aí ele vai te sugerir um lugar bom, de fato. Esse aqui, por exemplo, é o local de referência que a gente compra, né? É mais pré-moldados, é o nome da empresa. O proprietário é o Janísio e ele atende a gente aqui na região de Domingos Martins, próximo ao centro de Domingos Martins, né? Domingos Martins é bem grande, então não sei se ele atende em todos os distritos do município, mas é próximo ao centro mesmo. A gente fez a compra e aí a gente pagou 3,70 unidade no dia de hoje da compra, tá? Aí vocês consultam, né? Tem diferentes tipos também de bloco, é bom vocês verem. Esse aqui é o de 14, o que a gente tá usando. Mais um dia em obras por aqui, a gente ainda tá com uma bagunça aqui atrás e a máquina tá aqui hoje ajudando no serviço. A máquina veio pra colocar terra e preencher o que é com terra antes da gente concretar a laje de piso, né? Depois de preencher com terra, a gente vai colocar os canos e passar tudo. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, precisa subir o nível, tá vendo? Porque a casa não vai ficar no nível do platô, né? Fica um pouco mais alta. É isso, bora lá. Fica um pouco mais alta. Rapidinho, né, gente? Olha só. Já encheu. A gente já espalhou aqui um pouco a terra. E ela vai compactar, né? Então, talvez até falte um pouco. Mas vamos ver. Aqui, ó. Ah, e eu passei a manta, viu? Essa daqui é cinza porque ela é, na verdade, de acabamento. Como eu já tinha ela, eu usei a mesma, tá bom? Mas normalmente passa uma preta, viu? Agora deixa aí compactando. Continua trabalhando, pisoteando bastante aí porque ela vai compactando com o tempo. Foi ótimo fazer isso agora. Ia precisar fazer cedo ou tarde. Ainda bem que a máquina tava aqui pertinho. A gente conseguiu chamar pra cá. E aí deu certo. Vocês sempre me perguntam valores. A gente pagou pela Retro, né? Aí deu 0,6 hora. O valor deu R$132,00. O valor da hora aqui da Retro tá R$220,00. Esse preço tem subido bastante nos últimos tempos, assim. Então, assim, pode ser que dê diferença pra você que tá aí assistindo do outro lado, tá bom? Por R$132,00 valeu muito a pena porque a gente faria isso com carrinho de mão. E ao mesmo tempo que a gente fez esse serviço aqui agora, de colocar a terra ali, também foi esvaziada caixa seca, que é da onde saiu a terra, entendeu? Então, foi dois em um, sabe? Valeu a pena mesmo. Lá, ó, tem uma caixa seca. Ali onde tá o poste é onde vai ficar a porteira, né? E aí, aquela caixa seca que foi esvaziada dá um volume bom de terra, né? Nem parece. Aí, tinha mais um pouco de terra que a gente tinha tirado, que tava atrás daquele monte de areia ali, né? Era pouca, viu? Não era a quantidade da caixa seca, não. Mas a gente tinha tirado com carrinho de mão. Lembram quando apareceu no vídeo, eu tirando a terra dali do meio, antes da gente fazer a laje de piso? Foi aquela terra. Aí, juntou essas duas, né? Da caixa seca e dali, e deu aquele volume que vocês viram. Bom, por hoje é isso. Amanhã a obra continua, mas você vai conferir a continuação ainda no vídeo de hoje. Fica aqui com a gente mais um pouquinho, tá bom? Mais um dia de obras por aqui, não é verdade? Aí, pessoal, como é que tá o Jack? Já que tá ali em cima. Área de serviço, aqui a gente deixou algumas esperas de conduítes. Tudo conforme o projeto, deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Aqui é o banheiro, janela lá, planta do banheiro. Aqui é a ponta do chuveiro. Aqui dentro a gente vai deixar um ponto elétrico pra iluminar o nicho dentro do box. Aqui a gente tem o acendimento do nicho. E aqui o acendimento da lâmpada central e uma tomada aqui. Banheiro social, vamos deixar só uma tomada. Quando é suíte eu sempre deixo mais. Costumo colocar duas cubas aqui também na bancada, que aí fica um pro homem e outro pra mulher. Pontos hidráulicos. Aí tem toda a legenda, enfim, do higiênico, por aí vai. Paginação de piso, que a gente vai usar porcelanato. Gesso depois no teto. Eu deixei um ponto de tomada aqui onde vai ficar esse espelho. Pra gente conseguir colocar esse espelho iluminado. Ele é bem legal. Eu vou mostrar esses detalhes, assim, esses acabamentos pra vocês. Depois quando a gente tiver com tudo em mãos. Ainda não comprei, mas minha expectativa é comprar ele. É só não sair de estoque que tá tudo certo. Mesma coisa com a Cuba, também é um modelo bem bonito. Tudo com preço bem legal também. Depois eu passo tudo isso com os valores pra vocês. E deixo os links também pra quem quiser comprar igual, enfim. Aqui o nicho, ó, em vista, vai ficar assim. Eu vou deixar o acabamento todo uniforme pra ele ficar bem discreto. É só ficar iluminação, assim. Fica muito bonito esse efeito. É isso aqui, detalhamento do nicho, tá vendo, ó? Pra conseguir fazer ele dentro da parede. Aí fica com uma altura boa pra caber bastante shampoo, condicionador. Todos os produtos que a gente costuma usar aí no dia a dia. E, ó, o desnível pra embutir a fita de LED. Aí o reator fica embutido também. Não dá problema nenhum com relação à água, umidade do banheiro não, viu? Aqui tem a mesma coisa da área de serviço. A gente também tem ainda algumas folhas de projeto que eu ainda não imprimi. Que é de onde passa todas as tubulações, tomadas, interruptores. Tem um triway aqui que acende por dentro da casa, onde vai ser a cozinha no futuro, né? Ao lado aqui vem a cozinha. E aí a gente já deixa essa espera. E aqui, ó, acende também que é por fora. Onde passa, assim, ó. Porque aqui vai ser a cozinha. A gente vai ter como acessar por aqui. Gente, aí é uma viga, tá bom? A gente vai ter como acessar por aqui. A gente vai ter como acessar por aqui. E aí, qual o traço desse concreto? Um, dois, três. Uma parte de cimento. Duas britas. Duas britas, três areia. Mais um dia aqui no rancho de obra. Paredes sinalizadas ali em cima. Já tá começando o telhado. Alguns conduítes a gente já passou. Vai passar outros por baixo ali depois. E aí, isso aqui, ó. Janela do banheiro. Piso elevado do sol ali. Vai dar uns dois degraus ali. Aqui vai ficar aberto, que é pela entrada de serviço. Aí, quando passar pra lá, vai pra cozinha. A gente vai finalizar o vídeo de hoje por aqui. A gente espera você no próximo vídeo. Lembra de deixar o like aqui embaixo. Deixa seu comentário também. Pra que esses vídeos aqui do canal apareçam mais vezes pra você, tá bom? O comentário é uma das melhores maneiras de mostrar pro YouTube que você quer assistir mais vídeos do nosso canal e receber as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Lógico, deixa seu sininho ativado também, que já ajuda bastante. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.